Realização Menos um, vamos procurar outro alvo Alvo vai no lado Perforou Estão prontos a disparar Bom tiro Vamos procurar outro alvo Alvo desbloqueado Pronto a disparar sobre o alvo Alvo adquirido Foram atingidos Eles detectaram Recarregado Apanhámos-los Alvo fixado Perforou a blindagem deles Pronto a disparar sobre o alvo Bom tiro Carregado e aplausos Foram atingidos Pronto a disparar sobre o alvo Apanhámos-los Alvo adquirido O inimigo tem Descobrir Veículo inimigo exterminado Munição prota O inimigo sabe a nossa altura Apanhámos-los 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 Tiro! Sítios! Bom tiro! Missão cumprida!